E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, a notícia agora é sobre MC Kevin e MC VK. Acabou de chegar uma grande polêmica e vocês todos precisam ficar sabendo de tudo isso que está rolando. E também, isso pode revirar o caso de MC Kevin, que estava até então tido como ele acabou acontecendo um acidente e realmente caiu. Porém, novas investigações, novas revelações acabam de apontar o horizonte e o radar para outro ponto. E isso nós vamos ficar sabendo agora aqui. Então, antes de mais nada, você já se inscreve em nosso canal. Se você não é inscrito, ativa as notificações para você não perder mais nenhuma polêmica de última hora. E também, nenhuma notícia de emergência, de urgência. Olha só, eu sou Washington Lisboa e sem perder tempo, vamos direto para a notícia. Onde o modelo diz que MC VK negou a ajuda a MC Kevin. Ele deu um chute, segundo palavras dela. Olha só, isso é muito grave e pode virar uma acusação muito grande. Estamos diante de um grande astro do funk, que agora não está aqui para falar o que realmente aconteceu. Ele está na mão das pessoas que teriam que ser fiel a ele até o final. Será que eles vão ser? Bom, vamos descobrir aqui mais um caso, mais um ponto que vai apontar esse radar para algum local. E por isso eu preciso que vocês digitem aí o seu comentário. Deixe a opinião de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vejam só. Em um caso que parecia ter chegado ao fim, ganhou novos desdobramentos. Isso já estamos falando aqui. Após dois meses e meio da morte do cantor MC Kevin, novas informações que vieram à tona podem mudar o rumo do caso. A modelo que estava presente no quarto do hotel, Bianca Rodrigues, revelou detalhes inéditos do momento final antes da morte do funkeiro. No último domingo, em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, Bianca voltou a dizer que estava no quarto com o cantor no dia do acidente e que VK também estava no dormitório. Ela revelou que em instantes antes do ocorrido, os dois tiveram uma briga calorosa na varanda do hotel. Segundo a modelo, Kevin chegou a pedir que o amigo o ajudasse quando estava pendurado na sacada. Porém, no entanto, VK não prestou ajuda. Olha só. Um hóspede português, Fernando Jimmy Jr. estava no prédio ao lado do hotel e testemunhou o momento exato da queda. Ele deu sua versão em depoimento. Vejam só. Ele diz assim. Não ter conseguido ficar apoiado no parapeito da varanda, ele já quando estava a cair, ele antes deu um chute, como se fosse um chute no parapeito. Ele foi se distanciando um pouco do edifício, continuou ele e afirmou. Foi aí quando eu dei conta daquilo que estava a acontecer, que ele estava realmente a cair, que ninguém estava a ajudar. Revelou em detalhes o rapaz ao domingo espetacular. Olha só. Uma notícia que pegou todos de surpresa. E os fãs ficaram apavorados com essa revelação. Já o fanqueiro MC Kevin, que faleceu após cair da sacada do quinto andar de um luxuoso hotel do Rio de Janeiro. No dia 16 de maio, no quarto, Bianca Rodrigues, acompanhante, testemunhou os minutos finais de vida do cantor. MC VK, amigo do fanqueiro, estava também no dormitório, onde eles fizeram juntos o uso de drogas pouco antes do ocorrido. Olha aí, galerinha. O que você acha que realmente aconteceu naquele dormitório de hotel? Deixe o seu comentário. Ele é sempre muito importante e ajuda a gente aqui. Tá bom? Vejam só. Eu sou o Washington Lisboa. Então, se inscreve em nosso canal para você não perder mais nenhum detalhe. Nada vai passar batido. Você vai receber a notificação em primeira mão, ativando o sininho. E deixe também o seu like. A gente tem uma meta aqui de 500 likes nesse vídeo. Então, por favor, ajude a gente a continuar a produzir esse conteúdo polêmico para vocês. Tá bom? Vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.